A Associação Regional de Futebol da Boa Vista suspendeu o Campeonato Regional. O presidente da associação adiantou que em causa está o aumento de casos de Covid-19 na ilha e possivelmente aos jogadores e dirigentes infectados com o SARS-CoV-2. A ilha da Boa Vista conta neste momento com 27 casos ativos de Covid-19. Dados do Ministério da Saúde e Sobranço Social divulgados ontem face a esse aumento de casos na ilha, a Associação Regional de Futebol decidiu suspender as atividades no estádio municipal Arsénio Ramos. Tendo em conta que o Boa Vista possui um número já preocupado de pessoas com Covid-19, por isso mesmo não decidi em suspender três em campeonato conforme a evolução ou diminuição da venda. Possivelmente se tenham outros jogadores e dirigentes, mas não tenho que imaginar o número que está para ter na Boa Vista. Futebol é uma atividade que envolve muitas pessoas, sublinhou o presidente da associação. Carlos Lima fala de cerca de 450 pessoas entre jogadores, dirigentes, árbitros e staff da associação. Daí a decisão de suspender as atividades, seguindo assim as recomendações das autoridades sanitárias. Aquela envolvência dos jogadores, dirigentes, staff, árbitros, é possível não suspender atividades para um período. Acho que é menos tempo possível. Desde ontem os treinos estão suspensos, assim como o campeonato regional. Quanto à retoma das atividades no estádio municipal, a associação vai aguardar recomendações das autoridades sanitárias, sublinhou Carlos Lima. Semana linda já nunca tem campeonato, a equipa está para treinar também, cada jogador pode fazer esse treino individual até... Segundo as ordens. Sim, segundo as ordens de autoridades. As atividades no estádio estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Este fim de semana, Arsénio Ramos iria receber as partidas referentes à quarta jornada do campeonato regional.